O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira na Casa Branca que a política é difícil, e agradeceu ao presidente em fim de mandato, Joe Biden, que está facilitando a transição entre as duas administrações. A política é difícil e muitas vezes é um mundo complicado, mas hoje é um bom dia neste mundo, disse Trump em seus primeiros comentários no Salão Oval, onde foi convidado por Biden. O presidente eleito e o atual posaram para os fotógrafos por alguns segundos antes de iniciarem uma reunião privada. Biden convidou Trump para uma reunião na Casa Branca depois que o candidato do Partido Republicano venceu a eleição presidencial na semana passada sobre a vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. O presidente eleito também prometeu uma transição exemplar, em contraste com a liderada por ele há quatro anos quando não reconheceu o resultado das urnas e seus apoiadores invadiram o Capitólio. Antes de sua visita à Casa Branca, Trump realizou uma reunião com legisladores republicanos em um hotel próximo ao Capitólio.